Música A gente tem que saber Defender quem precisa de ajuda A justiça em primeiro lugar Pois todo herói de verdade Pelo bem e sempre tem que lutar Você tá comigo? O quê? Vai, vai, vai Era a paz que o inimigo destrói Vai, vai, vai Com poucos e pago e muitos heróis Vai, vai, vai Era a paz que o inimigo destrói Vai, vai, vai Com poucos e pago e muitos heróis Quase de guerras distantes Ser um herói de verdade Aprender a usar a magia Em horas de dificuldade O povo eu sempre quis me ensinar Tinha porque tem que aprender A lutar pelas forças do mal A gente tem que saber A gente tem que saber Defender quem precisa de ajuda A justiça em primeiro lugar Pois todo herói de verdade Pelo bem e sempre tem que lutar Comer a glória e vai Vai, vai, vai Era a paz que o inimigo destrói Vai, vai, vai Com poucos e pago e muitos heróis Vai, vai, vai Era a paz que o inimigo destrói Vai, vai, vai Com poucos e pago e muitos heróis Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que é isso?